Piazada, sabador daquele modelo, já tamo com o cargueiro aqui ó, pronto pra dar um talentinho nele, tem uns corrugados pra nós trocar ali, tô querendo colocar o Tecnil na quinta roda e já vim aqui no meu amigo Batata, esse Batata, o que não tem de ruim, tem de bom né Batata? E só não é melhor porque tem um pouquinho de coisa ruim, bora pro vídeo Piazada? Então tá lá o Batatinha cara, olha como é que é rapaziada, aqui ó, esse fio aqui ó, ele tem um corrugado ó, tá vendo? Que protege essa fiação ó, só que o que acontece, esse corrugado acho que pegou muito tempo de sol ó, a hora que você aperta ele tá desfazendo ó, ó lá ó, ele vai moendo, quebrando ó lá ó, ó lá, quer ver? Olha, ele vai tá se derretendo aqui ó, se decompondo aqui o plástico ó, depois o cara vem contar a história na minha cabeça que o plástico demora 5 mil anos pra decompor hein Batata? Que mentirada danada! Olha aqui o plástico, não faz nem 5 anos que tem o caminhão, só ficou no sol e já tá derretendo ó, ó, ó! 5 mil anos pra derretendo um plástico! Que 5 mil anos? Olha aqui ó, já virou terra esse plástico ó, você tá doida? E é isso aí rapaziada, e agora a gente vai trocar esse corrugado pra proteger essa fiação, não é não Batata? Isso aí! O corrugado serve pra isso, não é? Pra proteção de fio! Aí ó, já lá dentro também ó, ele pegou muito sol, aqui tá faltando uma chapa rapaziada, uma chapa, mas eu não vou colocar essa chapa porque a princípio eu comprei uma bomba, comprei uma bomba hidráulica que vai ser instalada aqui, atravessada e eu vou lá primeiro pra ver como é que eles vão instalar, por que mate? Porque esse caminhão, como eu já falei em outros vídeos, as vezes o cara não acompanha, eu vou puxar caçamba, piso móvel e tanque então ele precisa de uma bomba rapaziada, inclusive eu creio que vai dar alguns vídeos bacana, porque o pessoal que instala a bomba ele falou bom, Mitch, bomba pra caçamba é uma, bomba pra basculante é a mesma, mas pra piso móvel tem que ser uma bomba mais bruta que ele trabalha mais na pressão, então vamos ver se a gente consegue comprar uma bomba boa pra esse cara me oferecer uma bomba que vai resolver o problema e é isso o importante é nós já arrumar esses detalhezinhos pra que amanhã depois não comece a descascar esses fios encostar um no outro, dar curto, virar no Guedes né Batata aproveitar que o caminhão tá bem conservadinho, bem bonitinho, gostou do caminhão Batatinha? gostei, top curtiu? curtiu coisa boa e aqui nós vamos colocar o Tecnew rapaziada, o Tecnew que veio lá da Trucão Tecnew é, ele evita que você precisa ficar colocando graxa na quinta roda você coloca o Tecnew que é, o que que é? Plástico? O que que é a Tecnew? eu acho que é tipo uma borracha, não sei é tipo um plástico ali, depois nós vamos dar uma olhada e daí vai parafusar daqui, aí evita porém o Batata tava falando que às vezes em alguns caminhões, corta o aterramento? corta o aterramento corta o aterramento porque não encosta, mas quando tem a graxa aqui, a graxa não separa também? não, a graxa deixa encostar passa corrente na graxa? não para de conversa rapaz na graxa não, mas é que fica metal com metal né, a graxa é só pra... não, a graxa não deixa encostar mas mesmo assim tem o pino da quinta roda que bate ali no ferro, então não sei vamos ver o que que vai virar rapaziada, vamos ver, vamos ver, vamos ver positivo aí ó, batatinha já tem as corrugadas aí, batatinha batatinha ainda é bom de serviço, tirando, eu falo pra você cara, tirando as coisas ruins de você batata sobra coisa boa sobra um pouco né, um pouquinho às vezes sobra olha lá, com um corrugadinho novo cara, eita olha aí ó, todos comem branquiçado ó esse aqui tá bem fechadinho ainda tá bem molendo parece uma qualidade diferente de corrugada é né tá vendo esbranquiçou né do original do caminhão mesmo tá bem pretinho lá é original também é, tá tudo branquiçado parece que pegou muito sol mesmo né um produto de algum tipo né é, algum produto que agrediu bastante né, na hora da lavar, sei lá mas tá bom aí piazado sabadão trabalho todo sábado, batata? todo sábado até uma hora da tarde aí ó, às vezes passa que eu sei às vezes passa um pouquinho depende das contas do mês, se tiver tudo em dia, daí já nem vem no sábado se as contas tiver tudo em dia, nem vem no sábado, aí enche o caco na sexta se tiver alguma boletinha pra pagar na segunda, ele vem no sábado fica até umas 5 da tarde tu é doido e ó, ó que cabra bonita, olha aqui olha aqui Marco, capricha lá Marco é lindo, muito bonito parecendo um herói diferente o príncipe do Egito, da África do Sul ó gambiarra, agora vai, agora vai mais 30 dias mais 30 dias, teve que refazer o trem aqui ó agora vai agora vai Matheus é Matheusinho olha aí Piazada Matheusinho vamos ver aqui a carroceria que eu não vi rapaziada nem falei nos vídeos que nossa vida tá muito corrida né Matheus que quebrou, o cara foi descarregar essa semana o caminhão lá pegou uma peça aqui no caminhão pegou o canto da máquina pegou o canto da máquina vocês lembram aquele vídeo que nós fez lá carregando as tábuas que ele ia lá para uma carga e de volta para o BH pois então, nem recebia ainda o frete não recebi nem adiantamento nada aí foi para Minas o cara foi descarregar lá quebrou tudo quebrou as tábuas daqui quebrou seis ripa daqui daí já levou lá no nosso Pia lá da Conquista já trocaram ferragem trocaram tudo aqui arrumaram essa ferragem que também quebrou eles fizeram nova ou desentortaram a ferragem, Nanico? fizeram nova a ferragem ou desentortaram? fizeram nova né? é, quebrou tudo trocaram todas as madeiras ali e é isso aí Piazada é ó só que ó fizeram lá na Conquista plaquinha dos ganchos ah, aqui ó plaquinha dos ganchos que agora tem lugar que vai ter que carregar que tá pedindo aqueles ganchos da amarração interna tem que ser homologado a gente colocou aqui para poder carregar rapaziada aí chegou, ficou não recebi o frete e perdemos a semana ainda né para ajudar né Matheus descarreguei na segunda foi carregar na sexta uma semana pensa esse caminhão tá aqui uns dias que não me deu não veio um real dele não veio um real uma semana sem receber e uma semana parado aí que eu falo Piazada aí que eu falo eu vou fazer uma conta de seis, sete mil por mês aí você chega lá para descarregar o cara não quis quebrar o cara ninguém quer quebrar mas quebrou você não quis parar mas quebrado você não carrega aí que acontece você tem que parar para arrumar aí o cara não te pagou o frete você já não tem dinheiro a comissão tua já pagou Matheus a Karine já fez acerto ou não? já eu paguei o motorista já não recebi um real eu paguei combustível já que abasteceu que foi lá e voltou não recebi um real então é assim rapaziada às vezes o cara olha assim e vê que é só o doce é só o mel ah o cara tá ganhando dinheiro tá, tá nada rapaziada tem frete que nós não ganha não tem frete que nós toma fumo e querendo ou não um fretinho desse atrapalha o mês todo o meu e do Matheus porque é uma semana menos sem faturar uma semana menos sem faturar e daí agora consegui carregar para não ficar parado a outra semana conseguimos no laço ontem na sexta-feira carregar essa carga fez barulho? meu Deus do céu olha tá quebrando tudo aí ó sem contar as manutenção que nós vai gastando ainda então é isso aí rapaziada às vezes é bom para vocês verem né cara que nem tudo é lucro às vezes tem muito prejuízo que a gente não mostra positivo e sempre e sempre tem uma manutençãozinha ou outra que caiu um negocinho lá já tem que mandar pintar já tem um custo compra a tampinha e vai daqui daí quebra um negócio ali quebra outro lá a não ser que o cara vai deixando né eu já tava vendo ali tem uma bateria que não tá de acordo já tem que botar uma bateria mil e poucos reais e essas baterias eu vou falar para vocês viu os caras falam ah Moura Moura é bom Moura é bom Moura é bom não tem bateria boa mais não tem comprei as duas novas falaram não pode comprar uma comprei duas novas quando comprei esse caminhão faz um ano e oito meses um ano e oito meses tem até placa solar para não deixar ela desgastar tá ali ó sem bater sem nada e inchada e Moura então assim rapaziada hoje em dia não tem bateria boa parece que tem até um líquido deve ter um líquido dentro delas que dá o período que passou da garantia elas estragam não sei como é que pode é passar vencer os quinze e meio de garantia ela estraga parece que é um troço programado para estragar não é possível não aguenta né Matheus e mesmo aqui ó com carregador de placa solar para não deixar não deixar cansar as baterias mesmo assim foi para o sapeco é isso aí pesada pura bucha pura bucha é isso é gastando é mantendo e se você não deixar arrumar trem desossa e ainda para piorar semana passada a gente foi lá fazer alinhamento desse caminhão gastamos quanto lá de bucha de mola mil e poucos reais mil e poucos reais de bucha de mola mais tanto de alinhamento mais pneu que bota novo ah os caras estão ganhando dinheiro ganha ganha porque você ganha uma micharia por isso que eu falo sempre as vezes o cara olha e fala ah o caminhão faturou 45 mil no mês faturou cada pneu deixa uma fortuna vai lá comprar dois michelã vai lá comprar um pneu vai fazer um alinhamento vai fazer um embuchamento tira a comissão do motorista tira o diesel tira o seguro tira tudo no final sobra 10 9 aí se o cara isso mês que não acontece de quebrar mês que acontece de quebrar isso é uma semana parada uma semana parada já vai sobrar menos e é assim se eu falo não faz prestação alta se não dá ruim não faz prestação alta se não não dá conta né nanico ainda mais agora né agora já tá ruim de carga tá ruim de carga e daí os caras falam eu falo aqui que tá ruim de carga os caras falam ah mit você tá ruim de carga mas o caminhão não para você tá indo pra onde Matheus no BH não né parece a da palma 300 km pra frente vai 300 km pra frente vai voltar 300 km vazio por quê? porque não tem carga não tem mais carga que nem antes antes nós não carregávamos uma carga dessa né Matheus é a vantagem que tá leve nós tá aí com 8, 9 mil quilos de peça não é um frete ruim foi quanto você pegou isso foi a 6,7 ele pagou foi né é um cara que eu mandei mensagem ontem e ele tinha carga aí ele pagou mas eu acho que tá indo a 6,7 pra fazer 1300 km é tá igual com 300 vazio 1600 km vai dar 4 e pouquinho quilômetro por quê? você não consegue mais dá 5 beirando 5 real quilômetro só que você tem que voltar vazio pra carregar porque lá não tem nada não chega a 5 e é um bitruque então você imagina quanto que um truque tá fazendo truque tá fazendo às vezes abaixo de 4 o baú é o que a gente tá conseguindo ainda mais com o frete mais caro o baú porque o baú você consegue cobrar 6, 6,50 km você consegue cobrar daí entra o que roda vazio e outras partes e fica lá entre 5, 5,50 já o grade baixo é mais barato você roda mais barato um pouco ah, eu não quero rodar por esse frete então você vai ficar parado aí 10 dias pra arrumar um frete melhor que isso em época boa beleza você consegue melhorar mas época ruim vai cair não tem jeito a não ser que você não trabalhe você fala assim ah, eu não vou trabalhar de jeito nenhum tá pago o caminhão beleza só que não vai dar faturamento daí, né se o Matheus se o Matheus não trabalhar num fretinho que seja um pouquinho abaixo como é que faz salário daí, Matheus daí não faz, né daí não faz então sim por mais que não é o melhor frete do mundo mas tá trabalhando vai lá, volta fez lá 12, 11, 13 mil na semana tira a comissão dele ele ganha sobra pro caminhão e vamos empurrando outra semana nós arrumamos um frete melhor e o pau vai quebrando e assim vai e assim que funciona rapaziada não pense que você vai entrar no caminhão e 100% dos fretes que você vai fazer é o melzinho na chupeta, né Nanico às vezes dá certo às vezes dá certo mas não é sempre, né a maioria a maioria em época boa a maioria é bom em época ruim a maioria é ruim em época ruim a gente é o escolhido em época boa nós escolhe época ruim nós é o escolhido mais ou menos tem que se abraçar e é assim que funciona mas vamos seguir aqui arrumando que amanhã acelera, Nanico amanhã amanhã cedo amanhã cedinho em 5 horas parte amanhã de novo é carrega 100 segundos que daqui a semana amanhã dá pra você dormir lá perto pra frente de sete lagoas ali por perto aqueles postinhos e daí sai cedinho ali na segunda até umas 10 horas tá lá, né é, né show de bola renda é viagem né, renda é viagem deixa eu vir filmar aqui o batatinha ó subi aqui tá faltando uma plataforma aqui rapaziada pra pisar em cima os original tem não sei porque que isso que tá faltando ó o batatinha ó o capricho do batatinha fazendo a limpeza né batatinha eita bichinho esse batatinha eu vou falar pra vocês não tem pras cabeças né limpando bem ali ó então a gente vai ver de passar um pano bem passadinho uma lixinha alguma coisa pra largar uma tintinha que a gente vai largar o tecnew em cima o tecnew veio lá da trucão também rapaziada pega bastante coisa inclusive as placas daquele caminhão veio da trucão não tava carregando legal ali ó tava carregando 12 volts aí o batata já deu a letra aqui né batata quando for mexer nas baterias tem que desligar a placa e ligar porque senão ela só reconhece 12 volts tá 26.1 agora começou a carregar tava dando BO nas placas mas mesmo assim não tira nada do que eu falei que essas baterias hoje em dia não presta você paga uma nota né Lanico e é o tempo da garantia e você vai essas porcaria há um ano e oito meses comprei o caminhão coloquei duas nove e já se foi e tem as placas ainda e nós não deixa a geladeira ligada não deixa nada quando tá desligado meu Deus é a primeira vez que você vai instalar um tecnew como é que confia num homem desse batatinha não tem erro né batata mas não tem erro eu vi na internet rapaziada você só mede certinho a posição furo em parafuso o tecnew em cima que daí o que acontece o peito da carreta geralmente vem e raspa aqui ó pá daí você tem que tá sempre com graxa aqui pra não comer o ferro né ferro com ferro então tem que tá sempre aquela meleca de graxa aqui e o tecnew não o tecnew vem sem parafuso ali ele vai gastando o tecnew gastando o tecnew daí depois de um tempo você troca o tecnew se for precisa né não alcança acho que aqui né ó então engatamos ali fazemos um blick aqui bom ajuda sempre né tirar esse pãozinho aí ah bastionzinho tá aqui o tecnew então que veio lá dar trucão pra nós olha lá tecnew tecnew aí vem ó modelo de instalação pode garantir ó essa trucão ô Margarete acho que vem uma caixinha de parafuso junto com aquelas papelão eu acho princípio é pra vir né é pra vir os parafusos junto né não sei né vamos ver se tá aí será que não tem umas caixinhas de parafuso junto lá embaixo tem nada não tem nada meu deus mas era pra ter que vai tudo em parafusadinho aqui ó pá 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 aqui ó pra segurar a roda o Nenê falou que não tinha como tenho certeza que isso aqui é pra segurar o estepe em cima vamos ver né vamos ver né aí piazada vai ficar mais ou menos assim ó tá colocando só pra ver que a gente vai limpar ainda a graxa né que tá ali aqui ó os dois parafusos que segura o estepe né em cima da quinta roda claro vai ficar sem né meu filho vai ficar com isso aí vai ficar sem ainda vai limpar bem passar uma tintinha refurar aqui ó e passar os parafusos que eu não sei onde é que tá esses parafusos não sei se tá nas outras caixas que veio junto lá da trucão vou ligar pra minha esposa abrir essas caixas pra ver se tá lá ela manda por motoboy aqui pra nós você tem furadeira aí não tem batata você é broca 10 que que é broca 8 broca 8 então lá broca 8 só furar vai com a mão por baixo coloca porquinha aperta bem tem quantos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 12 parafusos pra segurar eu acho que vai dar boa e vai ficar assim e não precisa usar graxa entendeste partiu Mateuzinho acelerando tu é doido e nós seguimos aqui né batatinha batatinha caprichando aí gasolina tira graxa batata não sei tô limpando a quinta roda aqui meu nome é fica a quinta roda bem limpinha se não coça se não limpar a quinta roda ela coça viu tá limpando com paninho umedecida e batata umedecida é só você que usa você não usa você usa só com papelzinho só aqueles de força de gasolina bem é mesmo aqueles que é transparente vai rasgando ele que limpa já dá uma coçadinha para aliviar ele passou bem espátula para tirar graxa agora está secando com gasolina não precisa nem pintar ele já ficou meio que protegido tinha um spray para bater tinha que ficar melhor ainda vamos pintar de branco está bem novinha ela já deu uns regacinhos aqui no canto uns riscadinhos nela tá bom está ali o Tecnil mas tem um porém a gente trouxe só que não veio estou vendo com o Johnny da Trucão porque não veio os parafusos geralmente o pessoal fala que vem acompanha junto os parafusos que prendem aqui esse aqui é aquele material parece PVC não, mas não é PVC está com um cara de Nailo isso é Nailo parece que é Nailo topzera e cada modelo de quinta roda tem um eu estou falando Tecnil mas não é Tecnil isso aqui rapaziada eu achei que Tecnil servia para todos acho que Tecnil é uma marca não é batata eu acho que é não sei se eu estiver errado vocês me corrijam eu acho que Tecnil é uma marca esse aqui é um protetor graxa off que estava escrito lá estava até com papelzinho ali estava dizendo que ali evita de pôr graxa economiza com graxa evita que caia graxa na pista ocorrendo menos acidente aqui está vendendo peixe deles que diz tudo as informações graxa off diz que economia 100 reais por mês de graxa coisarada enfim mas esse aqui é da marca MTP não não sou não sou patrocinado disse que veio lá da Trucão eu acho que Tecnil deve ser o que inventou sei lá mas é isso aí rapaziada agora estamos aqui trocando vamos ver se treia é bruto mesmo positivo mas não vai dar para finalizar rapaziada isso aqui porque estamos sem os parafusos então o que vamos fazer vamos só limpar bem ele vamos só limpar não batata está limpando não é batata fala é também dá já adianta deixei com os parafusos para garantir o sábado já deixa cobrado se você deixar furadinho fica mais fácil até para mim depois até eu coloco esse trem só o ouro e é isso piazada agora segunda-feira eu vou lá para instalar uma bomba aqui uma bomba para tocar piso móvel e vamos ver qualquer coisa eu mesmo vou trabalhar uns dias esse caminhão bem louco bem louco você está doido será que vai dar bom é isso aí finalizar o videozão aqui rapaziada e nos próximos vídeos nós vamos ver o que vai desenrolar obrigado a todos que sempre acompanha nós que dá like e seguinte meu instagram meu facebook está na descrição desse vídeo acompanha nós lá também para você saber em tempo real onde é que nós andamos e o que nós andamos aprontando potivo ah os guris é brabo fácil de furar né batata é um ferro mole né é um ferrinho mole olha aí já era pena que não foi enviado para nós os parafusos rapaziada agora vou ter que esperar o Johnny me enviar numa outra pegada esses parafusos vai dar boa eu tinha encerrado o vídeo agora voltou eu falar de novo agora encerrei agora encerrei de vez fechou agora acabamos ali ó estamos só finalizando aqui uma fechadura do parente esse é meu parente ó só o pó da gaita né é você é neto do meu tio né é isso né meu tio moa fechou a pesada agora finalizar o vídeo